Música Música Na jornadinha da B2 Na jornadinha da B2 Ela quer se envolver com a tropa da B2 Música Música Ela quer se envolver com a tropa da B2 Quer se envolver com a tropa da B2 A mano precisa brigar, vai O CL que tá te tacando A mano precisa brigar, vai Meu manobília que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando Ela quer se envolver com a tropa da B2 Na B2, ela vai se atracando Na B2, ela vai se atracando A mano precisa brigar, vai O CL que tá te tacando A mano precisa brigar, vai Meu manobília que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando O Renan que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando O JP que tá te tacando Na B2, ela vai se atracando Ela vem com a tropa da B2 Ela vem com a tropa da B2 Ela quer se envolver com a tropa da B2 Na jogadinha da B2 Na jogadinha da B2 Você é ela, ela joga Na jogadinha da B2 Na jogadinha da B2 Ela quer se envolver com a tropa da B2 Ela quer se envolver com a tropa da B2